O técnico Alex do Arsenal Futsal, o Leão da Fronteira começou um tanto perdido em quadra, deu uns dois minutos, se achou, tomou as ações do jogo, mas voltou na segunda etapa aparentemente desorientado ou achando que com espírito ele já ganhou. Acabou sofrendo o gol de empate, até mesmo virada ali no começo do segundo tempo, mas voltou a atacar e se impor no jogo. Como você vê essa oscilação do seu time durante o primeiro e o segundo tempo desse jogo? É normal, Marcos, para um começo de temporada a gente acerta algumas coisas. A gente conversou muito no vestiário para voltar ligado. Na verdade, os caras acharam aquele gol no começo, aquilo abalou um pouquinho a nossa equipe, mas depois a gente conseguiu igualar e jogar o nosso jogo. Mas assim, é uma coisa normal para o começo de temporada, a gente está ajeitando tudo, a cada treino que passa a gente tenta arrumar os nossos erros. Então é uma coisa que é normal essa oscilação. Dificilmente uma equipe começa do começo ao fim do jogo, sempre em um nível muito alto. Eles são uma equipe que estão treinando desde o dia 10 de janeiro, então qualquer espaço que a gente dava para eles é normal. A equipe deles é uma equipe de qualidade. E essa vitória dentro de casa, por esse placar de 6x4, você acredita que é o pontapé para o Arsenal deslanchar igual deslanchou do ano passado, que começou também de forma conturbada a competição? É o que a gente espera, né? A gente espera que a partir de agora, com mais esses dois jogos em casa, essa sequência de jogos em casa, a gente consiga sempre estar somando pontos. Claro que a gente tem agora duas equipes muito qualificadas que a gente vai jogar em casa, mas é o que a gente espera que o fator decisivo, que seja a casa, a gente consiga ajudar, que nos ajude para a gente conseguir somar sempre pontos em casa. Durante a semana você intensificou os treinos e, sem contar também, que mudou um pouco o discurso, a tonalidade, por alguns fatores extra-quadra. Você acredita que essa intensificação e esse novo diálogo contribuiu e muito para a vitória de hoje? É, que não esses problemas extra-quadras interferiram nos nossos primeiros jogos. Além disso, a gente jogou dois jogos em quadra 20x40, fora de casa, onde a gente não é acostumado a jogar, ainda mais no começo de temporada. E a gente começou a trabalhar um pouquinho mais, intensificando esses treinos, pedindo um pouquinho mais da agorizada e ali veio o nosso objetivo, que era a vitória. Para nós encerrarmos agora a palavra do técnico para a torcida, que hoje, apesar de não lotar extremamente o Adelino Mangini, mas se fez presente em bom número. Bom, eu quero primeiro agradecer a torcida, todo mundo que veio, apoiou do início ao fim a nossa equipe, isso é muito importante. E, como eu sempre falei, já muitas vezes, que eles olhassem com muito carinho esse ano para o Arsenal, e a torcida já mostrou que vai nos olhar com muito carinho, e que sempre vem nos apoiando. Hoje foi muito importante esse apoio deles desde fora, e que todo jogo em casa eles venham e que, a partir de agora, a torcida vai estar junto conosco do início ao fim da competição. Falamos aí com o técnico vitorioso da noite, que é o Alex Júnior Machado, do Arsenal Futsal. Pã TV, a gente faz por você. 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 Pã TV, a gente faz por você.